Há um lugar de refrigério em ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é o Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito Há um lugar de vitória em meio à guerra Esse lugar é o Senhor 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 Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é o Senhor Há um lugar onde os sonhos não se abordam Há um lugar onde o temor não me enchece Há um lugar onde a verdade reina Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é o Senhor 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 Esse lugar é o Senhor